Música Mbak, aku ngatur lagi, Bakti aku ngatur ya, Mbak Bulkudoro, apa? Ini apa ini? Wah, ini anak onto Seno Loh, anak onto Seno? Iya Sama jenengnya? Jenengnya, joyo Seno Joyo Seno? Iya Kok orang bosok ada Bapak ini? Wah, Mbak, turunan orang Bambung Turunan orang Edan Wah, aku diwisin, di anak onto Seno Loh, diwiring-wiring Dih, joyo Seno, diwiring-wiring Ojo, nomba Simbaku, dunia, iso nomba Anaknya, bapak onto Seno Wah, ojo, Mbak Gagas tembunya, dipodoh Aduh Bapak ini Wah, Mbak, ini aku untuk kurokok susu Eratau Bali Nah, ini orang ada Jebless, karu onto Seno Bian, kami ada yang ada Nek sidrik di baliknya, nek akeh Bisu, wajang gemi Sampiannya, mbak, cedil-cedil, tomba Karu butuh nih kok cedil-cedil Sampai menang Pracuret berbaris Maju, siap, siapkan Tam-tama tampil ke muka Memberi apa Sakrak bergerak, sakrak Ayo, angkat senjata Macu, macu, pracuret Ayo, pasti menang Sampai menang Terima kasih Amém. 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 Hey o 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 velho wilhman no mas um pro a monsido em mas de tom eu bagi numa sushiat merimbang jagat karono siram to go kau sisoning visono solo Sina bonglang blopiste mas Chitandum lambaik do jantur tutur kate lo tula-tula merave de paladio minur situ o pomo promes coro karun de jantar burro de la dita melalui tomang goto kapasularing gubito tanbunum geng pralambang batumbo-tumbo marmo pango panggung panggung-panggung sangro panggoto sebebiar cuma dining wayang o nosso o o o o o o o o o sol da triângide riba bono porno tecai duxino gilir kemante teman da tipe tangan engino sasi warsi windu kang sarto abad petugulang tangkar temangkar kuyo siram buntul jawa patin crembia dajo padang ngutu-gutu palanga togo buron monom yang buron toyo dajo brana antan boi jalan padang trawangan lari sangbang rawi ingin ngarsa merbawani jagad mungguin jagad witan duk mungup mungu mungguin honggrani buker abang merengangah lamun keksi yayahan dilat dilatuh bumi soyodangu soyodangu sumunuh sanggibang arko katul semua belaklani gering abang ismu jenar kabar bawah narisanggibang basunto tanem tukat toni juru royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucu ing gunung kinemalan gendanukasirin brabancono lenggat lenggut ngantik kuyo gunung makutomigo tanpa tavis dangusho lain kau lo dasi dan rasangu poyo buko garap tegal sawai hang lo seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring rojo kayani samane konopi rembakan somor wangi sanggibang arko syodangu 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 syodanggil kato senari jagad poskaton melok dilinging keblat papat lorki dilih tangkulon senari jagad yang samrobut biodo erbut tejo erbut kekuung para diritatan oning kemadani kekuunging projo ingin astino yang gak jahoyo yang liman benawi yang guru janggolo marmo ngumpul garis satu-satu nantuk kali sebutan jangkep tetik go kronor goro ngamu mesti otomatis sangking puluh pebanjaran singasapan tuyo benawi nanti nampi Umbak samudur berang langut kangtan po pakgun begating paningal kabanto uruting cokrowolo wane wane cakri ingwisik samonek neping jurang corong kinepung gua sirung gendario sesuatu silapet yang sarang burung monologi pasis rantai sasoro jembar kebegaling pasir gemelaring garis pinggir tanung tohang rembuyum ruyo ruyo karangkitri ruwiro wironing kelopo rato dobi subur pasitin mawur sadeng hati nantur tangkar tuh mangkar kamuryan badi gunung-gunung kebanjangan hangerang sang langit linggak linggok lampain tuh yang menjadi saking sendang-sendang peningkir tani pilih nepi noroporo praniti nami waduk bentuk-bentuk kinar yohan nisawa yang patah galani norokismo wakil pangleng tetanin bebasan tanpon ngomisah cengkang kang sewo satunya tiran duran tanong tukang murah kabi tanjo badari siak gelaring pasap binat yaya haruk misari kang binangku bertiwi hati galen enggo polo pijang ngarbiyum kegodongan nih ambiat woi ngantik kaya manglung manglung ngobit-bitani polo kependem polo kesimpar polo gemantung sadetanku jiwo cinawitukulang kang maweh kasarasanding diri ingon ngoro joko yobitifin sang sang ngerboko lamun sang ngagelaring pangunan lamun manci serap surya samya mulih marangkandangi diwi-dwi datanono carani kandang ngangguk nanjing palang labbeto bisa keng tindak durut jonya cuti samya sayok sayok aktiakari ulguling nuso bongso itu negaring astino wono gungi bangin gunung hanggung rinak somrih ales tari runtum murun teraktum merah sadetanku lor gurugani lingkungan langkung-langkung ngamu totinah liti jalnu sambur sampet yang sesang gemat sepensaking tindak sang soyo sinang soyo tebing wodo minodo ananya mung samat sinamatan doyo dinayan sabi jiwujur sama panjatin yang jijiban ingin ini jitema wujud manung galing cipto orosok arso hamba barakaryo gengin binasaki negaring ngamistin olagusun olagin ngajik marang jaman gencono panjang kunjung pasir pamuk ilor jinawi gemah aripah karto tototurah harjo saburnaning balangageng broto yudho sangyo porok urawo pejah madaning tegal kurukasitro di negara ngastinoo wangso dateng pangwauseng koro panduwo milo dateng moklamu ngelenggah madaning projek ngastinoo katingal nenggisang noto prabu kalimatoyo ya sang noto prabu buntodewo ya sang yudhistiro ya guno talikromo ya sang ngajoto satru ya sodo dirijokangko ya kita pengen nenggisang keno ga ken moklamu ngagungan di negara kal�� kedar belah nguluhur katanIP kulungkuli antabankas hori sesami antong sana gaya berada di mana saya kehendak untuk menggidang adanya di 때 rosa joko sana kepandangan musti inggil laturotolo tidak terlalu berada di atas yang memutukai dari barang dari sari di tengah terlalu untuk masuk di di Tidak sanggaring por piúto, panggung ketanggung joko maloro-loro Ingao-sanggung ampe lupa cera ni kembraboni Banyak dalang, samung galing, katoas di panggung kang samyorukmo Kino butan lari manyorok anang kiring kongas gandaring sana to pindo Prayangan blabar duge kipangoraan Tempini kangun ngoseno sipan kemanun sani Banyak sanggimang baturo darum ange jowanta Binayang bayang sanggaring hapsoro, hapsari saking kasewargan Kami setengah bapak anggengkeng pasipani murokamuro, nayoko, menghambil melabar Yayah samudro datang potepi Luasanggani murokadang panduwo jangkep Ingkeng kagela mergagah, yayah prayit nengkewo Menikoto warnani, satu yang banjar jungut, rabin haryo wargudoro Yosang bruto seno, yosang lijo seno, yosang kusumoyudo, yosang kusumodilogo Yosang bimu seno, yosang kusumoyudo, yosang kusumoyudo Satu agak pindesok kudek woksim barjojo, terpukasun dengan kesehatan di nangku kebasan Dinata mentah jiromental di nombak bengkung sinuduk utung Jumening yang sang berkudoro, jina jalan paneng pando saturing bono keling Dekasi ratin harjuno, ratin janoko, yokundi diwebatsu, yosang mahabau, yosang kalidi, yodudo keso, yobambang maragono vo ajiwabang kusumoyudo Menikoto warnani inhos camaragilmanduwosa Adipati Nmanduroko concerts Radiana kullu Dan padamu adipati sedihwo Yang jayan nong Lebar Ong 캐�ringpen resume Gatung pasyizirat Jejel real rapat-rapat bibit prasasat atau pandengkul datang porselo labet gadamoro sibuk yang alun-alun hamdudat gendero runtek umbul-umbul kegitra hangen danu nyayak monteng mongso labu baik-baikar minucamur barat mongso rendeng tumba yang nangkapi oja tinggalki mongso ketigo balan dirika tinggal tidum madernya masyarakat negari ngastino dadak sakul yang mangkik awes tinggal rawipun atau agung yang dorwati sanoto Prabu Seribadoro kresno sumabonok mandito yang cemoro sewu yang gerojokan sewu negesang penembancuri ganoto ya dilaksanali dari manduro Prabu Bolo Dewo parandirisak mengikat tasikati ngatidem madernya masyarakat negari ngastino datang mongsen ingin samyang nyabuh ingin kabar semua suaranya beratunggu menyapa ngelih warang gunung kedatak ponos uro bendimu nyemang ngunggung kacin obli sanoto asa medar pangandikan datiku mangkuli jering pangandiko sanoto Prabu yudistu ingin jering ngapaparing li san A CIDADE NO BRASIL 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 Home Wimbo que kandam re Me Inge A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ibang Agung 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 Agung Ibang Agung Agung Ibang Agung 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 Ibang Agung 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 Ibang Agung 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 Ibang Agung 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 Ag como que me Österreichs talvez 10 anos Oh como dinheiro leilos agora eu tô freakin back Ouro Eu vou asks where you book How do you you pokoknya o get in and it's on the kleineng kong ungefähr ngopopandra eensσε.... итог uing guess pow weldon... ó nos sau kong E aí eu 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 quem por naíako punggo ngatura ke sembah kala wanota ntarwati munggain oleh Prabu Punto ngatura ke sembah kala wampuan agak kоду Gol gawa négatiku nanginya nowhere kudurung atri sembah kalampun narkang senggede pangapuramu ora tak tombo wakudoro Korsnova kaku perkudora Kenapa aparça sembelah rukudo to Oppo panc thank You darbi luput obondue clearu tomra pingers Meu Gottiproblem appeal seriam Vamos ver os sombrija Tudo Battery Salah não sobrou Não sobrou Isso também tem que ira Eu sempre ao pensar Que é estranho Não por que eu Precisa seriam Acabar Porque fünf Ninete Sejam elezores Sim porqueoon gosta de ser um. Se você não sabe, eles faram para irukti harbor, eles faram para irukti, os nossos irmãos nameram ser um, eles faram para irukti. Él se tornavam para irukti, eles faram para irukti. Você sabe que eles Challenge bem? Tu faram para irukti. Nunca seja que não se conhece até o trabalho do Paiquedoro, sem o nome qualquer coisa que não cumpriu Paiquedoso, se não há nada a gente pra você Você trabalha bem, como você faz seu trabalho, elevemos até o trabalho do Paiquedoro O trabalho agora não se conhece Mas não se conhece quando alemão, quando a gente tem algo que não tem no trabalho do Paiquedoro Você lhe é muito feliz Você lhe é muito feliz mas também o senhor tem como verão a carta o senhor Não conseguiria-e oi isso some datasets a estão já agora não 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 porque ? não porque tudo 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 o ar intensely não podia lhe tomar maga-geara tem porque tinha gaga quando eu tinha ум Law que acontece para o povo Ramos Far so poquito Zoro veremos nós vamos como derrota ок Kunta Isso é o grão Isso é tudo Não é, o povo manufacturer ONGEN,inhou só 완전 savun select Jewel Свai, você sabe que descobri com o alivamento Bangladesh precisa do que recognize Também já no alivamento Não tem哪, não tem v businesses Não tem ninguém Mãe também não o caramba a memória para o resto da tiga week-week bule kakakku aku maturki sembahku katuro bule kakakku aku maturki sembahku katuro koko rabu ii oi 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 pendaamono on the camera sewo jenengi belotewok ya kayak banget bologdewa panjang pinto bologromo kok Reza no Carson aku jenengku kabe kok bule di sebut sanggungil orang saja tidak mengerti yang ada ciri-cidi berikut panu bologdewa dibulelasat sebut sanggung gobo nyibut baloromo bologdewa suli julius apa-apa kok bule sebut sanggungon Sorgul douroi ong uwi kita salah salaku ngunopo um cantante anything alright, nós precisamos um nossa boca negr popula, nossa boca , churches nós não não sei aqui é um jeito do novo não quer dizer que eleva eleva do novo 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 eu não sei o mesmo gás o que eu tô menrego de mano burlado-bulo do efeio e Manjana gore no rasta que o jogo e eu tô no sure war kudoro link no show harus enggak wewri oi-lo libo rizki mendagam dono ando badi a tipe deیں de tipe em de tom estudio 2, 4 ano em que elaanno 2, 5, 6 anos para cada Bellag suicidão 2, 1, 2, 3, 3 meses 1, 2, 3, 2.ombro duos 2, 2 eminores de pasa 2, já eminores de ing Tail По trunk idas de da, em menos Naos basta Mas 2, depois de certific acabar postal Então, você aumenta 2, 3, 4 4,7 Seria ungita deイolanho Tod массão 10,7 1 en IR 1 em numera Insult passive E o caminho já queia. Mais, 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 mais. E depois depois da Tô Mulan, nós somos menos. Por todos os anos já não tem. Dizemos de novo, que estão alas. Não é inacreditável, não é a gente do que a gente agora. A gente agora, se eu disser na S там, a gente agora, a gente agora, não é a gente do que eu não, que a gente não tem. A gente também, eu não estou alas. A gente também. A gente agora, eu não sei. Vocês já estão alas. A gente já está com, inteira no domingo de marivne d'ayano na santosan kokora bu sembali logo kokora botlemati sembali logo onjounyai a gente parte saka mbaran montoroko pun ngegang tombo pengestơn-pun ngegang tambahan ono sebrancar ngegang pertincom conjo simples comoto comandrekan parte gluh konjo yo no close at umbo Não, não não, 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 não. Se você Eyuprachlan sometime, se você vê aí, se você vê aqui, não, 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 não. Quando você vai lá, ele vai lá, ele vai lá e não, ele vai lá. ou não é nada ninguém que pagina Koko Rabu Eu sei narrow rapaz nam сердito Mountains輪im Tyron Maraja nghiobigo volta emul한 E o guarantees Um aprendiz quello de palestra Oido teme para pagoders borrow velope o Koko Rabu não tem a su couple ilsano penggalhe keparngo Parim pangandikan Parenclang acsomo dateng ngongrai pun kali matau yoh занgkilo wantun cuma lono hambuyongid datenggruppa dukokan jengkoko rabin durowati iai quroom ton bimbalan estry bun malaka pasang yuka tujui inCu dini sambun sapat avis ingin rokoking durowati moeten suandata negaring istino Emicas que temos que namorar para de já, onde isso nunca mais querendo essas de pembebas, como um repbebolso bluegóram. Mas eu falo bem baixo do nokro, ờ mini dinações indian palavras para Oppandilo. É para que não tenha qualquer uma champions, ou seja, não seja mais que você nunca mais King Popo Grande. Quando eu valorizo assim, goinha tul seinemップ lá no ar. L classes da Yes conseqüência do Aussado, palavras para cima doúblico O一直 em vez em dorme, eu tenho um tergarei nesta no em ajab namun badin you on da wo tim balanpun padu-gai Prabu monten opo de padu-ghambo Yogi datang so many puning roping dorowati ya ii luyun ma bonte estripun babakan menikokulombotan badi cawe-cawe namun gaddek nalikos mantanku lo badi soandate negari dorowati tumuntung lo nyumur pika dan kulo yai Prabu dorowati sambung sama toing hati tles veja que dessenod делают nasist bean quando estiver rosa..., eu não venMr�� eu não venia rosa no prado pm anc agora está aí MARTIN anteriormente eu não venia je rosa até aqui sabdo alter massive morreu 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 isso não há um ano, eu já sou eu me levantei e agora como as mangas eu não quero mais o mesmo por nós, eu quero escrever para a produção pra eu ninguém, eu quero dizer pra eu pra eu falar isso eu sou eu não soa mais mesmo eu sou eu mal porque eu sou eu eu sou eu peço agora eu sou eu 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 sou eu dutokan Koko Rabu ke Kale tumulto samangki Ceneria Paling Davoo yai Monuoto Mugi para mabar omenin sejati datang oco Indoroati Koko Rabu punggung timbalan Ongemuti gandeng perangak gengbruto Yudhow Sampurin Pari Purno Sandlo ngugop Kemenangan senada yang kemenanganin kandungo menikup kedah Ancik-ancik datang Kunar Panipun sederek Ancik-ancik datengku narapanipun pepundin Mewah pini sepuh Ewa semanten jermekatan Mengedak-gedak linampan dining poro pandowo Anud datengku drating wang mohonoso Koko rabu negaring estino Sampun wangso dateng pangwausipun poro pandowo Nanging wibit Broto yudo menikodereng linampan Wungsal wangso lingkeng rai Sampun munjuk atur ngerso maduko Bili pandu wangginipun ngelampai broto yudo menikom boten korono Angginipun kepengen ngerebat negaring estino tuwin ngindro Penasak jajani pun menikom babar pisang boten Namun nindak akan dateng darmaning adil Nindak akan dateng darmaning kasatrian Nging sampun dinutus dinding poro jawoto Kedah mangrurah satu murko Nging menikom kadang-kadang kulo sepuh poro kurowo Meliginipun kakang dur yudono Nging sayakti kamurkanipun kakang estino menikom boten Di cal menawi boten sarang kalan lingkeng sinandangan Koko rabu Lumereking wansi Nadian kedah katah beban tening kendawah Wonton ikurus etro kelebet poro putro pandowo Bebasan telas tanpo siso Tumunten pandowo ngukup kemenangan Sakmangkinegaring estino sampun wangso dateng pangwausipun poro pandowo Laningkeng rayi sampun Sinegkakan ngaluhur datus nalindro Untenegaring estino Ciculuk prabu kalimatoyo Koko rabu mugian datus nengkawuningan Kulok sampun sarembak kalian kadangkulo Yang banjarjungut tuin bono keling Nging menikopun dimaswara kudoro menopo dini arjuna Miwadatan kantun ngadangkulo adipati mundoroko ingin menikopun adipati nekulo sediwo Bilehri kelenggan mangke Mboten dangung malih Ingkeng rayi ngedio lereh ke prabun Kulo ngedio lengsir saking datulu yun negari estino Mandap sangking dampar Meniko sampun golong giliki ngerembak Poro pandowo gangsal Sampun sarujuk koko rabu Menggah meniko yung badikulo rembak Matianing datulu yun negari estino Dinten sakmangke meniko koko rabu yung dorowati Hanjrahinggang beswitom Kasih liring Samironomri Samironomri As. Naga. Naga. As. Kandaño. Amém. 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 então para mimar prala por para pagar até passar essa serão近 migrantes para نہar essas cemulas 았�ую E aí assim que 누구 até antes e encasalha mas, se eu aquele danno esperando eleito em�rece ainda está feliz afraid para nós me This time nesta disF stance e ora não dá para acompanhar imsumman gugur nadarim pabaratan-se se eu não entendi a panggur semata samangka a gente inginou o panggur se eu não entendi a panggur você vai com o panggur não o panggur sepizan Malikulo não o ator não entendi a panggur islanderronic pelo adiado sejala發現 e elenco nemlar pranget gengbrudo аю doujo e bivinangon nadian samangka eu não entendi é esse como ssang sido Nabilita que eu sou quiser, eu senti o canal, eu não tô com ninguém, eleita demoroso. Eu sou eu possivel, eu não sou eu, eu não sei, eu não sou eu, eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu também tenho que não se apoiar. Colum please, eu não sei. Eu sou eu não sou eu, eu não sou eu no local, eleita com você. Seu пользa você, eu não sou eu. Então eu sou eu, amelicon a gente Governmentudel Concent Sergio Pernardotta Amis baciming nega amelicottu equipe Ventan Apenas Akemo Coimbra Hoca procedures a Corusive rang uma chique ми achamos então se se convocávam a fazer um prazo de darme ativos se não for descanso se é implante para cima dos anos você pode descanso se mova para a prazo a prazo quando a gente se inscreva se inscreva novos fazendo pra eles nos outros a gente se inscreva nois porque a gente se inscreva nois meus irmãos morros mas os nossos lentes o meus irmãos mora infirmãos mora semos são a loucuna hamang quando se juntas a fãng o ícã eu eu antes de Deus eu ao te dar eu 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 o estudo a o que é 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 que é o que é? É o que é o que é que é o que é, o que é que é o que é que é o que é o que é, o que é o que é o que é? Viu, falar em outra pessoa, Mas para alsa- undirrubar a gente tem a gente um 혼자, os su Frommandos e os Arvokendar, que não podem comer com Budi, então cando, sempre tem a gente com o irmão e para vocês, mas não é o que é o que é o que é o Peperintar Negdog, eu sei, eu sei, eu sei, um pouco, sempre Strategiaところ gwicar em pessoas não sei dizer que eu fiquei meus primos eu digo que eu toque eu o a pe sol eu worldwide eu decidi com a newque vocês se tem o local aqui eu agora pense e agora está com a newque eu sei já παrequem eu até para eu você disse e aí e aí e a são, tem gente, não se diz adeus, tudo eu não estou querendo fazer isso agora é prabo-kalimatlah e sei já, vai passar pra praboa e ora se não se não vai passar pra cá amém, é o que se é que tem gente vai passar pra praboa pra Gottes e é prabo-kalimatlah não vai passar pra fazer praboa Mas quando você morreria e vai acabar em Acredita Então... Esse é essas como as duas pessoas? Quando você morreria, não conseguem essas coisas Eu já queria que vocês não regressão porque os negros escutem A burgairia de acordas é para você Eu já sei As uma das pessoas, eu não soubem As uma das pessoas, eu não soubem A lei não soubem A lei do sistema Mas vocês vão achar que eles A gente tem que pegar O que de novo Cheva já vem Mas fica um alaccordo e não consigo seumeram those of US e enviá-se com os fish Agora used in quite com os bora-se com os e-tenho ao same Mas não fica Você diz ah o opai Isso se arrangerá a gente fica com facilidade mas são um ouvido quando estamos com cinco senhor Você tem o opa em procurador das o Rantu, o Ranto fica com os de Tutokromo, o Ranto de Suposito, o Ranto fica com o Gu, não é o Ratu fica com padulha, o Ratu fica com os nordés da onde. o Ratu fica com os de Tutokromo, o tribut o que o com a Sânit poro ao Gu, o que no? e assim, o nosso é verdadeiro, porque estava conversando pra gente, tinham acabado, mas o R� Eğer O Ranto fica com a de Tutokromo, o Deus de Suposito, não é o Ruge do Ruge, então isso, não é o Ruge do Dewe. E aí Naiva kudorom botan purun Arjuno dos fundi kosek kosek Nik janu kaku singura matuk Nik janu kaku singuragaduk Liri pungga dos fundi terpatu koparindava kata Kosek janu kuki pancen lanangi jagat lancuring bau no Janu koki sopo singurang arti laman adikulana Dasarin doi kasetan kalintang jayanim perang Sekti dek doyo Pilih tanding bobotin yudo que no jnkoki sabeu eu não sei o que ele ai top mix top mix dos mundos é o que você pode se ele não pode a como se Skinner então mesmo que o papai então no jnkd que da dirá eu não gosto, eu não gosto vem o jnkd que da dirá na'stiga aqui você vai para mim se não tem ele ele tem TK mané o que ele? Seu mundo teve aqui também? Waaah, eu não entendi, porque eu não tinha que ver. Eu não tinha que ter. Eu lhe, boca, boca, com certeza. Masradei. Oh meu irmão, paut. Ah, paut. Eu não entendi, na clue agora eu não tinha. Não é que não que eu não conheço. Eu não sei que em galera, eu quero dar ALDILATU, eu quero dar ALDILATU. Eu acho que a gente já não conhece. Agora, se você não sabe, Bisel olhou. Juntos se você tenha. o meu filho, uma etapa em uma semana, o dia são de hungris, o dia com uma semana 16 anos, quando o filho, elefante-sezie com a doutor-doutor, quando ele morrer, elevemos que não comem, não se torções dela, não se torção, não se torres, não se torres, se elevemos que não comem, eu consigo. Isso é só. Quando elevemos aqui, elevemos aqui, elevemos aqui, então elevemos assim, com a doutor walk-up, com uma foto de Riman, seria que isso era de secaguem, para galera, para os salyões quanto para o irei, seja,inals só que eles não foram, mas eu não ouvi... eu não digo, eu não digo, eu vou e escolhermos agora eu não gosto de desistirar os maus eu não digo que eles não disseram que eles não disseram que eles não ofêem quando se Onanjenta é muito gatinho que isso hima que o parábano ainda tem... que ele manteque menil yerem o Mato eu digo, o que o meu amigo eu dei um amigo é ae,vd então, eu souberto, eu conheço, eu souberto mais eu estou aqui, eu estou aqui mesmo eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui eu estou aqui, eu estou aqui mesmo, eu estou aqui tudo se ligou a ferra cita-se se lhe falou que o que você acabou na Geng? então o que eu só aprendi quando a sua mãe você acabou na Geng? com двé e, não está na Geng? que você acabou na Geng? que eu habito não confiante então, o senhor quando o senhor putera, depois, depois, dia o que eleva, eleva que eleva, eleva depois, eleva seja agora, eleva o senhor, agora eleva, eleva atorasse a para-a india ! Gostadina so pec . Gostadina ok , mas se numете St. m&mm Agora em Paulo oubam Atma透切res Osiran styrof cen em o meu filho Abimanyu isso isso também isso também é o Parikesit Parikesit também é o que acontece para o Parabon, para o país é o que acontece você não quer dizer que o povo eu gostei eu gostei Parikesit foi um dia mais 14 anos se você tem que o povo que o povo tem o povo tem sim, é verdade Parikesit foi o Brasil as Elas se tornou abimanyu mesmo quando tem gobierna eleva nas between j inception e-mail com osmai 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 bimanyu as abimanyu osmai abimanyu osmai osmai é o o osmai 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 As ouviu a palavra Aqui o meu filho com 14 anos Hoje o que é que eu deixo o filho com a peinada que19 Kakomrabu Foi em dias Os acordar do times Da leur conhecimentos onde estão a casar Wurrunda Digo Os acordar do time País Quando eles tiveram Quando eles dam O mundo Quando eles Os acordar que o rabu arjuno moro podini sembodron gayu wanyu porbo sejati inginampi wakiu pateh meniko ingin raiing dorowati tegasipun meraih parikasit ingin jumlah noto ontem garing ngestino pati pun kedah saking turasipun dorowati hingga menikau anak ipun sombo oh yo terus parikasit menoto ontem garing ngestino menikota sejuruh kawan belas tahun milho kedah monten pini sepoh engkau mangkuk dateng parikasit nonton parikasit ngastobawat keperintah negari ngestino kuduano wong tua sing mangkuk lawan parikasit tegasew kuduano kami tua sing nuduh ke marang parikasit kasih gyan makatan lakui sopo kui kira-kira sopo wong tua sing kudu mangkuk lawan parikasit mitra sabdaning diwombotersar kejawinamu kakang peremban curi gonoto bie kui paduka kakang peremban curi gonoto kusik 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 no konten dawo aku kewes tuwek lu jula ingin sabdanipun diwora kami tuwotersipun piyantun ingin sampun sepuh lu lah yombok yuk aku tak leren tuh kusik no aku is ngomong poro soto kuroo aku nganti purong broto yudo jaya binangun aku bak sing ngetake aku rawro broto yudo laku saiki niatku mengharap leheh leheh lungguan nyawang harus nge nom nom kok malah kue gawe gawe perkoro polo dewa turi gonoto kan mangkuk parikasit datiratun yang istinoki lekuure peremban peremban taun meneh koko rabu iya sepisan koko rabu meniko sampun buatan remen dipunparingi wujud bule koko kalih penjenengan meniko saja pun buatan remen dipun paling yuswa panjang meniko tegesi pun titah ingin buatan pitadus dateng pangwa usipun diwo wong sing ora percaya marang pangwasan ini datkamur weng datam meniko tuwun saya wu nadiantum inda osae sedih noping sepuluh meniko buatan sagedipun nukur kabagian menopo yang tinggi nampi nangi tetep badin nampi doso dosa ni wong sing ora ngakoni marang ke dini singkawi urib wah tadi nipeng nerokok jahannam berapa kalisuh itu pangapura pirang-pirang puluh hewut taun manjing nerokok mungkin ngopo towar kudoro wim hmm mungkin mau kok sajai kaya racocok arwaku wabar koro racocok sing jenengpong loro waibu didoyo gulek waras wong sing nandang loro waibu didoyo gulek tombo kenapa diwini kewajiban kardushang waibu yibu diwini umur dua ku inggrisulo ku malah kepingin selak mati selak kepingin kuwileren ku ini tetapi kewajiban ngeligong mweng ditupu ngolah pada wikulung perkoro lahir tetapi kewajiban pun kasannya mati yang kewajibahan di rumah rampung sepengen mudar mengundak sasar susur você conseguir visa Mas e-mails não pode ser jeżeli vocêifique à todos os meus amigos se você ira você ira você ira continuar na verdade você não sabe eu quero deixar de ser agora é difícil eu quero deixar de ser para as que eu escolhe que é um dos você ira se você irá se você irá se irá se irá se irá se irá quando você irá para que não irá Eu sinto eu que trazer isso Eu 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 O que se arrasta? O sarastikник também não é. Eu não tenho matoba para fazer o prabunuh ruas. Não é uma coisa mais diferente, não é? Tem uma coisa mais diferente Mas está muito mais diferente mas não é só não é só que eu não conheço ainda não estou de cryonar ainda não estou de cryonar o o o é o o eu 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 não era muito feliz eu sei que tem agora que eu su devotir Wal Matrix também, eu relato mas eu era depois eu era depois porque ... Nesse momento , um era raus que eu nojol Tudo tudo é pronto Tudo aquilo que eu lembro Não remove nem torceu eu relato porque euéro dito que eu RECOMMENTE Eu me envio Eu Hirato só para ninguém ega-ena eu sei eu sei que eu preciso de suas mãos eu sei a que eu preciso de suas mãos eu sei que eu preciso de suas mãos nao, eu preciso de suas mãos eu sei o que for você eu sei o que eu fiz eu vou passar eu posso eu sei o nome em casa eu sei mais coisa não tinha O Siji, agora o interesse o dinheiro para o dinheiro, o dinheiro para o dinheiro isso, o dinheiro pelo marah ou para o melhor porque o dinheiro não são maiores ou para você o dinheiro? o dinheiro? o dinheiro o dinheiro para a vida com o dinheiro pra você pelo dinheiro que o dinheiro na frente, o dinheiro no dinheiro Então então será que nós há outro lugar que a pu bairão Ntar- decorate capability no matosse com YES into the URU porque não era um guarda para nossa missão Esto é um uso assim Eu já falava que eleva Ele quando quiser pagar nós não lucky Seu milhantar aqui Jesus Capeia São Mokabe Em rendaillado um�ão muito o dom sumerubim banyu singhati-hati o joko yobu cacilek yaidimas war kudoro bermora remangos suamyo ngamburinолодa ty tak pamon, tak pamon Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí